Vamos ajustar aqui o volume, as vozes estão muito altas, não tem música, efeitos sonoros, pente, ok, voltando aqui, esse povo fala muito alto, vamos lá, é isso aí galera, o futuro do The Sims está meio que comprometido aqui no canal, devido aos problemas de copyright, tem 4 vídeos da série The Sims 2 que estão presas lá, opa, tem um fantasma aqui, um fantasma vermelho, o que era o fantasma vermelho, Luiz, morreu de que mesmo? É, tinha, cada tipo, cada cor de fantasma tem uma morte específica, teve uma morte específica, eu não me lembro mais a listinha de fantasma, pega lá aquela listinha pra mim, Luiz, tem lá naqueles papel lá de cheat do The Sims, cada fantasminha morreu de um jeito, né, dependendo da sua cor, você sabe do que que ele morreu, quem será essa fantasma aqui, é a Cornélia, tá quieta, Cornélia Caixão, ela fica rondando a casa, que loucura, pois é galera, eu quero muito trazer os vídeos de The Sims novamente, mas tá complicado porque eu estou guardando aí um pessoalzinho lá da Paramaker, é, porque eu fiz umas perguntas lá pro suporte e até agora não me responderam, tá, é, eu quero tirar, eu quero remover aqueles flags lá, mas não tô conseguindo, tá, por causa das músicas, e o YouTube apenas me indica trocar o áudio por um outro, só que se eu for trocar o áudio por uma música que eles oferecem, aí não vamos escutar a minha voz nem a voz dos Sims, não vai ter nada, vai ter música e a imagem, isso eu não queria, né, apagar os vídeos também não quero porque tem um cara batendo ali na frente, bem ali na frente, valeu galera, você é mó legal, você tá atrapalhando a minha gravação, falou, bom, é, deixa eu ver, dá a listinha pra mim aí, eu tenho aqui galera, a listinha, eu tô devendo pra vocês um vídeo só com cheats, né, me falaram que eu sou a rainha dos cheats, sendo que eu quase não uso cheats aí no The Sims, né, mas tudo bem, eu sei todos os cheats assim porque eu tenho aqui tudo anotado, né, de cabeça eu não sei, o fantasma vermelho é porque ele morreu queimado, ah, isso mesmo, o fantasma azul morreu por afogamento, o fantasma amarelo morreu eletrocutado, né, o fantasma vermelho queimado, já falei, o branco é porque morreu de fome, o fantasma laranja morreu por satélite, quando um sim olha para as nuvens, é um fato raro, quando um sim olha as nuvens, é um fato raro, é raro morrer por satélite, né, cai um satélite na cabeça, bom, o fantasma roxo porque morreu por moscas, é, pois é, quando o ambiente que o sim se localiza está bem sujo, mas bem sujo mesmo, que é um fato raro, tá, ele morre por moscas, o fantasma verde que é o mais natural aí, é o fantasma que morre por doença normal, o rosa morre de susto, deixa eu ver, fantasma verde claro, porque morreu comido pela planta vaca, fantasma transparente, é um fantasma que morreu por elevador, quando o elevador quebra, em algum, com algum sim dentro, é, com as necessidades bem baixas, ele morre, morre, morre no elevador, é, coitado, trágico, que nem disse o Omar, é, o fantasma laranja, ele morre por estímulo extra, quando sim usa o estímulo extra por muito tempo, é necessário a expansão, aberto para negócio, e o cara continua batendo, é bem aqui na minha frente, aqui, eu moro no térreo, estou aqui no meu quarto, com a janela aberta aqui na minha frente, e eu estou vendo o cara batendo ali, legal, falou, manso, bom, continuando aqui, é, o Luiz tá, apareceu aí, vocês viram, né, o Luiz gosta de aparecer, o fantasma rosa escuro, ele, poxa vida, que saco, fantasma rosa escuro, morre por granizo na cara, é, chuva de granizo, caiu chuva de granizo, e o cara tava com as necessidades muito baixas, e ele morre, então, procure nunca deixar seus sims com as necessidades muito baixas, fantasma transparente, já falei, né, lá em cima, aqui tem um outro derretimento, quando um sim, ah tá, quando um sim é vampiro, e fica por muito tempo exposto ao sol, ele morre, então, ele fica um fantasma transparente também, que nem o que morre por elevador, e por último, aqui não diz a cor, mas tem a morte por raio, né, quando um sim é atingido fatalmente por um raio, alguém se assustou ali, com o fantasma, mas tudo bem, aí, ele morre, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ah, morte de velhice aqui, ó, o fantasma branco, também, morte por velhice, tá aqui, minha listinha gigantesca, de informações a respeito do The Sims 2, não só cheats, tem muitas dicas aqui, muitas, é, coisas bacanas, como encher todas as habilidades, como conseguir amigos para os seus sims, né, como aumentar o relacionamento de um sim mais rapidamente, como liberar recompensas de carreira, tem um monte de coisa aqui interessante, isso aqui, olha quantas páginas, duas, três, quatro, cinco, seis, fora esse aqui, eu tenho um outro amarelinho também, deixa eu pegar aqui, minha pastinha de informações de jogos, que eu tenho jogos, joguinhos antigos aqui, Piratas do Caribe, esse aqui é mais simplesinho, esse aqui tem os códigos, que a gente digita lá no Ctrl Shift C, né, são os cheats, né, é o de Cache, Modern Lodge, o Help, Exit, Expand, Move Objects On, o Office aqui é importante pra caramba, e tem um monte aqui também, quando eu vou, eu vou me organizar, galera, eu vou me organizar, eu vou fazer um vídeo só com essas informações aqui, pra vocês, ok? Então, como eu tava falando, eu tô com quatro vídeos da série de The Sims parados lá, presas, com flags do nosso amigo YouTube, já pedi, já entrei em contato com a EA Games, já pedi pra eles removerem os flags, mas eles parece que não deram a mínima pra mim, e o pessoal da Paramaker disse que eu teria que remover os vídeos, e eu não estou querendo remover esses vídeos, senão a série vai ficar desfalcada. Então, galera, vamos levando a vida aí como dá, e eu espero não perder o canal, né, com isso, porque se eu tomar um strike aí, eu tô ferrada, o canal vai pro saco. Então, agora os vídeos de The Sims não vão ter música nenhuma, nada, 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 nem música de piano, tá, porque se tocar piano, o YouTube vai dizer que tem copyright. Fazer o quê, né? Bom, é isso, tô aqui na casa da família Caixão, né, Cassandra Caixão, Vladimir Caixão, e o Alexandre Caixão, aqui é a casa daquela outra lá, Caixão lá, que eu esqueci o nome dela lá agora, não vou lembrar, tô meio que... Tô, 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 não lembro, não lembro mesmo o nome dela. Sei que ela faz parte dessa família aí, eu acho que ela era uma fera aí do Vladimir Caixão, né, não sei, coisa assim. Ó lá. Não posso nem ouvir piano, galera, senão vai dar flag. Bom, o vídeo fica por aqui, foi um vídeo, assim, aleatório para dar mais explicações a respeito do que tá acontecendo com os vídeos de The Sims, e a demora que eu tô tendo pra postar aí os vídeos de The Sims, e pelo jeito vai demorar um pouco mais, tá? Eu quero resolver esses flags, entendeu? E não tô afim de tomar mais flag com isso, né? E o pior é que eu tenho um monte de vídeos de The Sims ainda, que tem um monte de música, então eu tô com medo de toda a minha série ser prejudicada, entendeu? Então, eu vou tentando aos poucos colocar vídeos aí mesmo, sem música nenhuma, nada, nada, tá? E eu tô aqui testando aqui o The Sims simples, sem conteúdo personalizado aqui, num outro PC que eu tenho, mas tá meio complicado. Eu vou finalizar o vídeo com o cara batendo ali, bem aqui na minha frente, toque, 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 toque. Tá triste, galera, mas é isso aí. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Fui. E aí